Bom dia a todos. Meu nome é Walela Rui Chai, mas podem me chamar de Chai Suruí. Sou ativista indígena do povo Paité Suruí, da terra indígena 7 de setembro, em Rondônia, e sou mulher indígena da Amazônia. Então, é um prazer estar sentada nessa mesa aqui no Senado para falar não só de dados, mas para falar da realidade que os povos indígenas vêm sofrendo no Brasil e de todos os ataques que a gente vem sofrendo diretamente durante esses tempos. Esse ato é mais que um ato pela terra, é um ato pelas nossas vidas mesmo, a vida dos povos indígenas que diariamente são ameaçados, que diariamente têm os seus territórios invadidos e destruídos, que têm a sua segurança alimentar afetada e que têm todas as nossas famílias colocadas em risco. A gente realmente está vivendo uma guerra, uma guerra dentro dos territórios indígenas. E a pergunta é, quando que vão tirar os 20 mil garimpeiros que estão dentro do Yanomami? Quando que vão tirar as 6 mil cabeças de gado que estão dentro da terra indígena Urueuauau? Quando que vão tirar os garimpeiros da minha terra, a terra indígena 7 de setembro? E até quando?